Essa palavra de tribunal, isso é... Como foi tribunal? Terminal. Terminal. É, ele fala em tribunal e já sorri, e dá um joia, né? Fala em tribunal e já... Ele está em campanha plena. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposições da comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado... Eu vou só aqui do lado da... Pela ordem, deputado Fábio Avelar. Senhor presidente, quero aqui levar os meus agradecimentos, agradecer aos alunos do quinto ano da Escola Municipal Padre João Evangelista de Corgo Danta, como também vereador Vanilto, vereador Heleno, secretário de Educação do município, diretora, supervisora, professoras da escola, o prefeito Reginaldo, o vice-prefeito Ednei. Alegria, um prazer receber os alunos do quinto ano e todos vocês aqui na Assembleia, principalmente aqui na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Sejam todos bem-vindos à Assembleia e à nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Senhor presidente, registrar também os alunos da Escola Municipal José Saturno e Pinto, de Cachoeirinha. São duas escolas que estão aqui presentes. Então, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez ao vereador Vanilto, que trabalhou incansavelmente para que hoje pudessem os alunos estar conhecendo na Assembleia. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente. Meu amigo Fábio Avelar, primeiro, cumprimentar o futuro do nosso estado, do nosso país que está aqui hoje. Esses alunos aí da quinta série nos enchem de esperança de um mundo melhor, e um mundo melhor a gente constrói na nossa casa, na nossa cidade, na nossa vizinhança, e, sobretudo, professora, na nossa escola. Nós que vimos as escolas de Minas Gerais ter um processo de degradação nos últimos anos, né, Duarte? Eu sei que você é um defensor também muito efetivo da educação, assim como o nosso deputado e amigo Fábio Avelar. Então, cumprimentar todos esses alunos, todo o corpo docente da escola, prefeito, vice-prefeito, vereadores, escola municipal José Saturnino Pinto de Cachoeirinha e a escola municipal Padre João Evangelista do Córrego Dantra. Sintam-se em casa, afinal, essa casa aqui é a casa de vocês, de fato, né? Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita de apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Fábio Avelar, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência que seja retirado de pauta o PL 4869, de 2017, sala de comissões, 26 de novembro de 2019, deputado Fábio Avelar. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Projeto de lei nº 677, de 2015, segundo turno, institui o selo fiscal de controle, obriga sua afixação em vasilhames de 20 litros acondicionadores de água mineral natural e água adicionada de sais e de outras providências. Autor, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado Fábio Avelar de Uruveira. Indago o relator, Fábio Avelar, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado e relator Fábio Avelar. De autoria do deputado Roberto Andrade, a proposição em epígrafe institui o selo fiscal do controle, obriga sua afixação em vasilhames de 20 litros e acondicionadores de água natural, água adicionada de sais e de outras providências. A proposição foi aprovada do primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, com as emendas nº 1 e 2, e retorna a este órgão colegiado para dele receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102 do inciso 3 do Regimento Interno. Em observância ao disposto no artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Fundamentação. O projeto de lei, tal qual foi aprovado no primeiro turno, tem o objetivo de instituir o selo fiscal de controle da água para a fixação em vasilhames de acondicionadores de água mineral natural ou água adicionada e sais com capacidade igual ou superior a 10 litros em circulação no Estado, ainda que proveniente de outras unidades da Federação. São previstas ainda sanções por descumprimento das disposições previstas na proposição ao estabelecimento comercial invasador e ao estabelecimento gráfico responsável pela imprensão do selo. Mantemos o nosso posicionamento favorável ao projeto, já manifestado em primeiro turno, por considerarmos que a regulação proposta, além de beneficiar os consumidores, favorece os argentos do mercado, regularmente estabelecidos, que vendem água de qualidade e pagam os seus impostos, uma vez que contribui para retirar de circulação produtos de origens duvidosas e empresas indionas. soma-se a isso o fato de que a garantia da qualidade proporcionada pelo selo possibilita a agressão de valores ao produto. No entanto, a fim de incluir a previsão de instrução do selo fiscal eletrônico de controle, ampliar o controle de fiscalização do Estado para todas as embalagens de água mineral natural ou potável mesa de acionada de sais condicionada e adequar as cláusulas de vigência para garantir prazo suficiente para a regulamentação das suas disposições, entre outras adequações. Apresentamos o substitutivo ao vencido. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 6.677, de 2015, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido no primeiro turno, a seguir redigido. Devolvo a palavra, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado, parecer. Projeto de lei nº 725, de 2019, segundo turno, acrescenta dispositivo à lei nº 2020, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a apresação de assistência e cooperação técnicas para companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, a CODEMIG, aos municípios na construção e administração de distritos industriais e das outras providências. Autor, deputado Duarte Bechir, relator, deputado Tiago Cota. Para fazer a leitura do meu parecer, parecer para a segunda turno do projeto de lei nº 725, de 2019, Comissão de Desenvolvimento Econômico, relatório de autoria do deputado Duarte Bechir, a proposição e análise visa acrescentar dispositivo à lei nº 2020, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a prestação, assistência e cooperação técnicas da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, aos municípios na construção e administração de distritos industriais. A proposição foi aprovada em plenário, em primeiro turno, na forma original. Volto agora a esta comissão para dela receber parecer de segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 8º, a linha D do redimento interno. Com fundamentação, o projeto em comento visa transferir o domínio de áreas adquiridas da extinta Companhia dos Distritos Industriais de Minas Gerais, CDI, aos seus compradores e sucessores, desde que a aquisição já esteja concluída na data em que a lei que se pretende instituir entre em vigor. O objetivo também é dar força de escritura pública aos instrumentos celebrados para tal aquisição, classificar como cumpridas as obrigações de instalação de empreendimentos previstas nesse instrumento e, por fim, tornar sem efeito cláusulas restritivas de uso da propriedade, mantendo-as a qualquer tempo e destinação do imóvel para fins industriais. Para seu autor, a segurança jurídica da regularização do domínio dos terrenos contribuirá para o desenvolvimento econômico das localidades em que eles se localizam. Foi, então, o projeto aprovado em plenário em primeiro turno, na forma original, assim, não havendo fatos supervinientes a alterar o conteúdo da matéria, reiteramos o nosso entendimento quanto à substância da análise sobre a sua repercussão econômica. De fato, a segurança da propriedade de um ativo favorece o uso em atividades econômicas produtivas. No caso, o Enars pode vir a favorecer os municípios em que os terrenos estão instalados, especialmente com sua destinação para atividades industriais. Como conclusão, pelo apresentado, somos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 725, de 2019, na forma original. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados com a propriedade como se encontram. Aprovado, parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, em que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Requerimento de comissão 5.325, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de agropecuária e indústria para que seja destinada à instalação da frente parlamentar do cooperativismo de Minas Gerais, nesta 19ª legislatura. Sala de comissões, 31 de outubro de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. Os deputados com a propriedade como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 5.304, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, o deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o senhor diretor-presidente Tiago Coelho Toscano pelo importante reconhecimento que o elegeu ao INDE. Agência de Promoção de Investimentos do Comércio Exterior com sede da Diretoria Regional da Associação Mundial das Agências de Promoção e Investimentos na América do Sul. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Agência de Promoção de Investimentos do Comércio Exterior de Minas Gerais, na Rua Bernardo Guimarães, 1587, 6º andar, Luz, Belo Horizonte. Sala de comissões, 30 de outubro de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. Os deputados com a propriedade como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais solicitar que seja o projeto de lei nº 1.200, de 2015, distribuído à Comissão de Desenvolvimento Econômico para aparecer. Sala de comissões, 26 de novembro de 2019, deputada Laura Serrano. Em votação, o requerimento. Os deputados com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Para recebimento... Para recebimento da comissão, recebo o requerimento da comissão 5.378, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento. Entendo, seja realizada audiência pública para debater a proposta de fusão dos municípios constante da denominada PEC do Pacto Federativo apresentada pelo governo federal nesta data ao Congresso Nacional. Sala de comissões, 5 de novembro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Requerimento de comissão, 5.602. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Intento, seja realizada audiência pública para apresentar e debater a Rede Horizontes, plataforma digital recém-lançada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de promover diálogo e articulação entre sociedade e governos em prol do desenvolvimento mineiro. Na oportunidade, também será discutida a relevância dos conselhos do desenvolvimento local para os municípios, na qualidade de fomentadores, de projetos estratégicos para o crescimento econômico do Estado de Minas Gerais. Sala de comissões, 20 de novembro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Requerimento de comissão, número 5.691, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que se subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha C do Regimento Intento, seja reformulado voto de congratulações com o Serviço Social de Comércio pelos seus 73 anos de fundação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao presidente dos conselhos deliberativos do SESC e SENAC, Francisco Valdeci de Souza Cavalcante, na rua Tupinambás, número 956, centro Belo Horizonte. Sala de comissões, 2 de novembro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Indago aos senhores deputados, se há alguma matéria... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Duarte Beixir. Eu quero só deixar registrado que, na reunião anterior, pedi à vossa excelência que, na medida do possível, pudesse ser pautado o projeto de lei 725, e vossa excelência, de imediato, o fez. Eu vim para poder participar, mas não vou deixar de agradecer, porque essa casa, ela é uma casa muito plural, mas o sentimento que nós temos aqui tem que ser de união e de colaboração. O espírito de colaboração de vossa excelência possibilitou que a matéria pudesse ser apreciada e vossa excelência tendo assumido a relatoria. Então, eu quero deixar registrado o meu muito obrigado pela atitude e, da mesma forma, colocar sempre à disposição para aqueles pleitos que vossa excelência achar convenientes, da mesma forma, o deputado Fabinho Avelar. Muito obrigado. Muito bem, tribunal. Deputado Duarte Berchir, que nos engrandeceu de forma significativa nesse encontro, nessa nossa audiência desta data, dando a condição que pudéssemos prosseguir com as matérias tão importantes dessa comissão. Lhe agradecer pela presença, pela amizade de sempre. Aproveitar também o momento para lhe dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, não só na região do sul de Minas, trazendo pautas relevantes daquele eixo, mas, sobretudo, para todos os mineiros. Um trabalho que, para nós, que somos jovens nessa casa, serve de exemplo e de entusiasmo, afinal, todos os deputados que estão nessa casa têm o mesmo desejo, que é ver uma Minas melhor, e, através da sua experiência, eu tenho certeza que nós, que somos jovens, conseguimos alcançá-lo de forma mais eficaz e mais eficiente. Tenho certeza que V. Exª poderá nos ajudar muito, seja aqui, seja em outros locais, eu não tenho dúvidas que sempre estará a serviço dos mineiros e das mineiras. Obrigado pela presença. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina o laborator da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.